A CIDADE NO BRASIL 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 CHI Noel CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Este é um lago, não é mar, é como um braço do mar. Em essas lanchas se faz em viajes, acho que custa 5 dólares para fazer viajes. Este é uma torre onde a gente se subiu para olhar para cima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí está a família do canal e a família de sangue. E aí 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 Estamos no lago de Julio, meu amigo. Como podem ver, tem muita diversão neste lugar. É mais alegre porque há tiendas, tudo organizado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser que rapongamos muito. E depois o meu pai, assim que eu sei que não sei conhecer e deixar que me enche no pule. E aí quem se vira lançado em ser padre e quem o que ele se vira quitado. Por isso. Por isso. Certo. Tchau. Obrigado. Como são os pastéis? R$40. Outro rato? E o de Yuca que vende? R$35. Outro rato? 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 em Apulo em Apulo em Apulo como que fora mar em no lago de Ilopango estamos ouvindo a música como está cuidado cuidado antes tem os des mas tem des tem Vamos lá. 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 Muitos, muitos anos mais Desde a igreja de feira Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños de levas Que todos quiero gozar Quiero que todos brincamos Que todos quiera ir a ir Muitas canciones 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 Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños